Uma música E não há dia que passa Que eu não lembre de você Você fez tudo por mim E hoje eu estou aqui Graças a você Fui você Quem me amou me fez crescer E você Quando precisei me ajudou E você Me fez caminhar, me faz feliz Mãe, você é tudo para mim Deus foi bom pra mim E colocou nos braços de você Que tanto me amou Quando sorria para mim Uma força surgia dentro de mim Me fortaleceu Por isso eu quero lhe agradecer Quero ser para você Um filho muito bom Me ensinou a amar Me ensinou a cuidar Me ensinou a cuidar Sei que com você posso contar Toda minha vida Por toda vida serei feliz E ter você como minha mãe Foi você Foi você Quem me amou me fez crescer E você Quando precisei me ajudou E você Me fez caminhar, me faz feliz Mãe, você é tudo para mim Mãe, você é tudo Tudo para mim Te amo, mãe